Oi minha gente, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom, eu já acordei, né, como vocês podem ver, animada, ligada no 220, porque minha casa está plim! E quem aí não assistiu o vídeo de faxina, quem não assistiu, corre lá que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir esse vídeo. E hoje é terça-feira! Essa semana eu tô feliz, gente, porque é a semana do meu aniversário! E eu tinha até esquecido e lembrei ontem. Então eu tô aqui preparando um almocinho que eu vou fazer, né, claro, pra receber a família. E eu ainda nem tomei café. Eu acho, nem sei que horas tem. 10 e 47 da manhã, estou sem fome e agora eu quero me policiar e comer só quando eu estiver com fome. Então eu não tenho fome. Talvez eu passe um cafezinho ou tome um chá. E hoje tem curso, então daqui a pouco mais eu tenho que almoçar pra ir pro curso. Mas hoje eu vou registrar meu dia aqui pra vocês. Estou aqui vendo os vídeos, respondendo os comentários. Vamos ver quem deixou comentário aqui pra mim? Eliette Souza Val, nossa, sua casa é maravilhosa, parabéns! É muito bom a gente limpar nossa casa e se sentir bem, né? Beijos! Um beijo, Eliette! Vou aproximar aqui, tá, gente? Olha, a Elma Moura, excelente resultado da faxina. Tá assistindo o vídeo de faxina, viu? Nossa, Val, você ajudou e muito. Parabéns pela sua humildade, linda! Um beijo, Luciana Melo! A Lilia! Ela disse que um vídeo que ela gostaria de assistir porque eu deixei. Pedi pra que vocês me ajudassem. Deixa nos comentários qual vídeo vocês querem assistir aqui no canal. Então, eu aproveito nesse vídeo e já faço essa pergunta pra você também. Um beijo, Lilia! A Josi, Val, bom dia! Como é bom o Casa Limpa? Você falou que não ajudou? Ah, se aonde eu trabalho ela fizesse o que você fez, me ajudaria muito. Só fica no celular. Ai, Josi, um beijo pra você! Ai, eu falei pra ela, pra ela vir aqui me ajudar. Ai, ela falou se morasse perto, mas moro em Santa Catarina Palhoça. Que pena! Ia amar trabalhar com você, que amo muito. Josi, um beijo pra você, minha querida! A Valquíria, Raíza Costa, beijo, Tiem, a Tiem é uma querida. A Eliana Borga, um beijo. Vocês sempre comentando nos meus vídeos. Edirley, um beijo grande. A Thalita Rodrigues. Gente, sou muito grata. Minha gratidão a todas vocês. Vera Lúcia também. De Ellen Manuel. Que linda! A Rita de Cássia. A Flávia Peixoto. Cristina Batista. A Eliane, lá de Monticião. Um beijo, minha querida! Pra vocês que estão sempre aqui me acompanhando. Eu fico, gente, muito feliz com o carinho de vocês. Ai, gente, bati a perna aqui no sofá. Eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Não vou cansar de repetir. Bom, agora eu acho que eu vou preparar um cafezinho. Porque eu vou tomar um cafezinho. Não tô com fome, gente. Mas sabe que aí eu falei? A fome apareceu. Eu tenho, olha, uma montanha de roupa pra lavar. Vou dar uma pausa agora no trabalho. E aqui, ó, a montanha de roupa me esperando. Então, enquanto eu preparo um café, eu vou fazer o quê? Botar uma roupinha pra lavar. Tá? Fica ligadinho aí. Espero que vocês amem e curtam bastante esse vídeo. Vem comigo! Vem comigo! Música Música Eu estava costurando, depois que eu terminei de trabalhar, gente, eu comecei a costurar E eu terminei essa... está escura aqui para vocês verem, né? Essa toalha E aí, ó, falta só fazer o acabamento e eu estou levando para o curso já com a minha bolsa linda E eu nem mostrei para vocês, mas lá no curso eu mostro ela aberta e mostro o resultado final, tá? Estou fazendo uma comidinha, vou tomar um banho, vou me trocar Nem sei que horas tem Vamos lá ver que horas tem, pessoal Porque já começou a correria louca por aqui, né? Cadê? Deixa eu ver a hora aqui Ih, são... 15 para 1 da tarde E eu vou sair de casa 1h30, 1h40 mais ou menos Eu vou de Uber E aí é rapidinho porque é bem aqui do ladinho E... é bem rápido Então, gente, é isso Mais tarde eu volto para falar com vocês Eu estou descongelando uma carne, uma carne assada Estou descongelando e estou fazendo um purezinho de batata Bem rapidinho É... e já já eu vou para o curso Consegui lavar uma colcha Olha, já lavei, já coloquei na corda, tá vendo? Agora ela vai secar E aqui, ó, no chão tem mais algumas que eu ainda vou lavar Vou colocar de molho E aqui estou fazendo, ó Um... uma batatinha Cozinhando esse fogo Meu, eu troquei a válvula dele, sabe? Depois eu vou mostrar para vocês Mas eu troquei a válvula E aí agora ele está bem rápido Está cozinhando bem rápido Então, enquanto cozinha aqui Vou tomar banho, trocar de roupa E já já volto aqui com vocês Eu ia mostrar para vocês, gente O chão está um pouquinho sujinho, tá vendo? Está com esses... Essas pontinhas de linha, ó Está vendo? Olha só como que essa feiticeira é bom para limpar Ó Ó Está vendo? Ela vai retirando tudo Aqui, ó Vou passar para vocês verem Viu como ela vai retirando tudo? Ó Aqui também tem mais Aí eu vou passando E ela vai retirando Gente, é um achado assim Sabe? Porque eu não quero passar vassoura E quero tirar só Aquela sujeirinha E... E ela dá super resultado, sabe? Eu não preciso pegar vassoura Limpar Para aquelas limpezinhas assim Por cima Ontem eu faxinei a casa, né? Ó Pedacinho de linha Ó Está vendo? Vou tirar Ó aqui, ó Esses pedacinhos de tecido Olha como que ela limpa Tcharam Espetáculo, né? Amando minha feiticeira Aí já passo aqui Para tirar esse farelinho E agora, gente Vou correr para tomar banho Senão Eu saio mega atrasada Antes que vocês me perguntem Vá onde você comprou essa feiticeira Eu sempre mostro ela aqui nos vídeos Mas tem muita gente nova no canal E nem todo mundo consegue acompanhar todos os vídeos Essa feiticeira Veio do Do site da Newchic A Newchic Ela é parceira aqui do canal Então Ela mandou Pediu que eu escolhesse alguns itens E eu escolhi Essa feiticeira E, gente Eu estou amando Ela é super prática Claro Ela não limpa a sujeira pesada É mais mesmo para você conservar Não quer passar vassoura Pegar pá Nem nada disso Limpa ali aquele cantinho E pronto Bom Agora eu estou saindo Estou indo para o meu curso E agora só 5 horas da tarde Então provavelmente Só venho falar com vocês Se desligar Pronto Só venho falar com vocês Mais tarde à noite Tá bom? Então vamos lá, gente Vamos costurar Vamos costurar A gente chegar em casa Gente Vou mostrar para vocês Eu fiz uma lancheirinha Para o João Pedro Olha aqui, ó Vou mostrar Eu fiz essa lancheirinha Na aula Lá na aula Eu tenho 3 horas de aula E eu fiz essa lancheirinha Lá na aula Ficou pronto Comecei hoje Ficou pronto hoje mesmo Olha, é uma lancheirinha Bem simples Não tem bolso Não tem nada Olha por dentro Como ela ficou Ela é aquela lancheirinha térmica Sabe? Para ele levar O lanchinho da escola Fiz bem simplesinho Né? E pronto Olha que lindo Com essa estampa Do Homem-Aranha Ele vai amar Hoje eu demorei um pouco Para chegar em casa São 6 horas da tarde E eu vou tomar um banho agora E continuar a trabalhar Olha minha bolsa, gente Espetáculo Nossa, eu estou em love Com esta bolsa E aí eu vou começar Eu vou tomar um banho agora E trabalhar um pouco Depois eu vou jantar Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu quero editar ele Ainda hoje Porque eu tenho que colocar no canal amanhã Eu estou gravando terça-feira E amanhã é quarta Então é isso, gente Muito, muito obrigada Por você ter ficado aqui Até o final comigo Ter assistido esse vídeo Ter dado um like Ter compartilhado Muito, muito obrigada Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Às 8 da manhã Tchau, tchau